Porque hoje eu tô de F800 na quebrada dela E ela nunca deu valor Passei tremendo tudo, saio na janela Quando meu foguetão passou E agora quer saber quem é esses menino aê Que tão tremendo tudo de BM na favela Mas quer saber por quê? Nunca quis se envolver Mas hoje pouco importa porque eu não vou te dar trela Tô longe de perrequeira e por mais que você queira Sai sua interesseira No peão tô de bem Na garota ou uma princesa Sai sua interesseira Sai sua interesseira Sai sua interesseira Porque hoje eu tô de F800 na quebrada dela E ela nunca deu valor Passei tremendo tudo, saio na janela Quando meu foguetão passou E agora quer saber quem é esses menino aê Que tão tremendo tudo de BM na favela Mas quer saber por quê? Nunca quis se envolver Mas hoje pouco importa porque eu não vou te dar trela Tô longe de perrequeira e por mais que você queira Sai sua interesseira No peão tô de bem Na garota ou uma princesa Sai sua interesseira Sai sua interesseira Sai sua interesseira DJ Marquis Sangue, pão, vai Uh, 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 uh O que é isso?